Fala aí meus amigos investidores desse mundo cripto, quem está trazendo para vocês mais um vídeo sobre o Bitcoin é o Halmaro, que manhã de terça-feira é essa. Bitcoin está no top trend do CoinMarketCup subindo 1.40%, a dominância do Bitcoin volta para os 40.1% e a Ethereum 19.7, Bitcoin tem 40% do mercado novamente. Que coisa maluca meus amigos, que coisa maluca. Aqui no índice de ganância e medo a gente volta só para a parte do medo, 34 deu um salto do 25% para o 34% muito forte. Será que o mercado está olhando para o Bitcoin como uma reversão? A capitalização do mercado é de 43 bilhões de volume nas últimas 24 horas, bilhões de volume nas últimas 24 horas. E o seu market cap são 409 bilhões de dólares, você vê que o Bitcoin até no volume trabalha na casa do bilhão, o que é maravilhoso. Pessoal, assim, o Bitcoin para mim está em um momento crítico. A gente vai falar, que isso, Halmaro, lá vem vocês, suas historinhas. Vou mostrar para vocês uma coisa. Aqui a gente tem o MACD, o Stochastic, o RSI apontando para cima. E aí você tem o Bitcoin chegando em um momento muito crítico, tá, pessoal? Que é essa linha de tendência de baixa aqui, que ela vem lá desde o topão dos 64 mil dólares. Ele está testando, ela vem desde esse topo aqui. Se eu ajustar, ainda dá mais um espaço aí para o Bitcoin poder dar uma trabalhadazinha, tá vendo? Ainda tem um espacinho para ele andar. Então, quer dizer que ele pode ainda andar alguma coisinha? Pode, pode andar até os 22,900, junto com a média móvel de 20 períodos. Ele está trabalhando aí e tem o fundo do canal do diário que ele perdeu e está voltando para testar. Na minha opinião, o Bitcoin está em um momento extremamente decisivo. Isso mesmo. Porque o que acontece, pessoal? Se ele entrar para dentro desse canal novamente, nós temos aqui que avaliar o seguinte. Ele, quando entrou nesse canal, ele estava em tendência de balda. Aqui ele está em tendência de baixa ainda. Se ele parar por aqui, ou testar essa linha de tendência de baixa e voltar a cair, aí a gente vai entrar na espiral da morte, que para mim vai testar lá embaixo. Ele está tentando romper a média de 100. Já fechou ontem acima da média de 100. O Kendo está trabalhando a média de 100. O que me chama a atenção é que o Bitcoin está subindo, mas a maioria das criptomoedas estão caindo, tá? Poucas criptomoedas estão subindo no diário. O que me chamou muita atenção é essa divergência de preço entre as criptomoedas e o Bitcoin. Normalmente, elas sobem muito mais do que o Bitcoin, ou elas acompanham o Bitcoin. E isso não está acontecendo. Então, me chamou a atenção. Indicadores estocásticos sobrecomprados, RSI chegando na linha de sobrecompra também. MACD começa a ficar muito esticado. Veja bem como descola bastante da linha aqui de sinal, onde tem um cruzamento para compra. E aí a gente tem o Bitcoin aí testando o fundo do canal. Veja, ele está tentando entrar aqui dentro desse canal. Se você entrar aqui dentro desse canal, pode-se que ele venha até buscar o topo do canal antes de fazer um pullback. Mas eu acho que isso aí também pode ser só um pullback de toda essa queda aqui inicial. E agora a gente está testando exatamente o 61.8 de Fibo, que é aqui nos 22.700 dólares. Deixa eu ver se esse candle já chegou a bater 27.200 dólares. Deixa eu tirar aqui da frente. E aí? Chegou a bater 22.627 dólares. E daqui ele pode retomar o seu caminho. Então, bem complexo aí, pessoal. Eu ficaria de olho no mercado. Como diria um amigo meu, eu estou de costas para a parede nesse tipo de festa que é muito estranho, tá? Então, o Bitcoin aqui tem um canal para ele testar, que é essa linha de tendência de baixa que ele rompeu, que é a linha do canal. Ele tem a linha de tendência de baixa, que vem lá desde os 64.000 dólares. E ele tem que conseguir se manter acima dessa média de 100, tá? Lembrando que os indicadores já começam a ficar sobrecomprados. E lembrando que ela aqui está no 61.8 de Fibo, aqui perto do 61.8 de Fibo. Então, ele tem muita coisa aí. Tem que apresentar muita força compradora para passar dessa região aqui, tá? Eu vou olhar o comportamento do S&P no dia de hoje. Dependendo de como o S&P vai abrir, a gente fica aí ligado o que pode ser feito. Se a gente faz uma outra análise, eu fico com ela porque eu acho que aqui é o fim do caminho do Bitcoin, tá? Pode ser que ele volte a cair daqui. Então, eu ficaria de olho. Essa foi a minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa o like e seja inscrito do canal. E lembrem-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. E muito cuidado que o mercado começa, sim, a ficar perigoso. Aquele abraço para vocês e foi, galerinha.